Hello, boys and girls! Eu sou a Anissa Cordeiro e este é o Superfãs. E hoje você vai ficar sabendo alguns spoilers. Vai haver uma prévia no episódio 6 da 13ª temporada de Supernatural. Então se você é novo ou novo por aqui, já clica em gostei, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo de Supernatural. E vamos pra vinheta! E o episódio número 6 da 13ª temporada se chama Thumb Stop, que significa lápide. E ele será transmitido no dia 16 de novembro e foi escrito por Dave Paris, dirigido por Nina Lopes Conrado. Ambos são novos em Supernatural, tendo participado na produção de apenas 4 episódios. E nesse episódio, finalmente teremos o encontro de Jack e Castiel, no qual o Jack considera o Castiel como seu pai. Então já pode preparar os lencinhos, porque eu acho que isso vai ser muito emocionante. Dean, Sam, Castiel e Jack irão para uma cidade a oeste. E essa cidade parece que ela é bem sombria. E eles estão indo lá para investigar um assassinato. E o Dean, ele consegue desenterrar um sonho de infância. Quando ele se depara com uma pessoa que ela é fora da lei do passado. E parece que vai ter um fantasma cowboy. E ele gosta de pegar no pé dos xerifes. Em uma imagem promocional, podemos ver até o Dean e o Castiel, utilizando os chapéus de cowboy. E nós veremos novamente os irmãos cavando um túmulo. Provavelmente eles vão salgar e queimar. E o Jack está lá, dando assistência de estagiário. E aqui, uma imagem linda do reencontro do Cass e do Jack, pai e filho. E com o Cass de volta, quem sabe não consegue ajudar o Jack a ensinar. Ele controlar os seus poderes sobrenaturais. Como por exemplo, curar os outros, escutar a rádio dos anjos e teletransportar. Até porque o Jack não tem muito controle de escutar a rádio dos anjos. Ele sempre fica lá com uma dor no ouvido e tals. O Castiel poderia ajudar em todos esses aspectos. E detalhe, Hunters, o sobretudo do Cass mudou. Ele está com uma coloração mais escura. E tem alguns detalhes diferentes. Talvez a entidade do vazio, quando reconstruiu a casca do Cass, ele tenha mudado a roupa dele também. E tomara que nesse episódio mostre o que aconteceu com a Mary e com o Lucifer. Porque eu estou muito curiosa. E se você quer comprar produtos de Supernatural e de outras séries, é só acessar a nossa loja virtual www.lojasuperfans.com.br E esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, já dá um like porque isso ajuda demais a cada vez trazer mais Hunters pra cá. Assista os vídeos anteriores, clicando nos quadrinhos que estão aparecendo aí na sua tela. Beijo, até o próximo vídeo. E que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau!